Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Mateusinho Games Galera, eu estou no vídeo hoje de Minecraft galera E como vocês podem ver, eu tenho um participante aqui O Elias Oi galera E galera, eu estou jogando aqui com o Elias hoje Não vai jogar Bad Wars, vamos ver se ele é bom no Bad Wars Então, já deixa aquele like não né Inscreve no canal, deixa o sininho Lembre-se do que ele ia lá no Instagram, eu matei um laço e um caiu na ponte Não, não vou descolar, tá? Galera, então deixa o like, se inscreve no canal Enscreva-se no sininho e bora para a partida, vai Então galera, começou aqui a partida, em vez de hoje É de quatro, mas eu sei porque nós temos que ir embora Abandonou a partida Loja do que? Loja do vermelho Então Abandonou a partida, nossa era a VIP Era a VIP E foi embora Mano, galera Já deixa que ela estacionar Galera, eu vou montar com o canal totalmente, sabe por que eu parei galera? Meu, mano, você não vai acreditar Meu gravador parou de funcionar Eu tava com a minha conta do YouTube E o meu manifesto, o meu manifesto tava dando errado É Mano, tava tudo dando errado, velho Minha conta, meu Deus, eu não aponho, eu não aponho, eu não aponho, eu não aponho Já fez a punta aqui, mano, eu tava dando errado Eu não sei porque, mano, eu tava com raiva, eu tava preocupada já do canal, velho, mano Eu fiquei com muita saudade, dá aquela dor no coração que eu me posto, eu me enjoel Ai, ai Mano, eu fiz uma saudade de você Mano, você precisa saber É, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Mano, tá travando aqui, galera Se você vai travando, desculpa, tá Eu tô travando um pouco Esse caminho E galera, em falar em Sherva O link, é, desculpa, vai estar no link da descrição do vídeo É, 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 jogar, é, eu acho, né Mano, eu esqueci de compro Ah, tá Não, mas é peninha Não, peninha Aliás, vem cá, só peninha Eu morri Eu já fazia Vai com a peninha Eu tô falando, vai com a peninha lá Pera, deixa eu ver o meu negócio Não, mano Mano, não dói Olha como é que fica, galera, mano Nossa, velho, mano Ah, velho, não, não, não Mano, mano Dá uma macerurada Me dá uma macerurada aí, gente Sim Mostra o que eu tenho Mano, eu só tenho que passar aqui, ó Uma macerurada Aê, para oê, para oê, para oê Para oê Para oê Para oê Para oê Mano, eu nem sei Que hoje vem essa música na minha cabeça Mas vem Você que vem Ele conta mais que você tem Eu não penso muito em algum lugar Mas agora não é Eu sou igual o Cagnet Sim, o Lucas Ah, é verdade Você é, você é de 4, 5, 5, 5, 5 Dá um monte Leva na ilha Ou um pouco foi Daí o Daí o Olha atrás Mano Eu vou fazer isso daqui Que essa benção vai jogar fora É, tem um jogo de trocão Vai Dropa aí, dropa aí, dropa aí Encontrou o que? Aí, ó E 4, supimpa Mais um aqui, ó 5 Supimpa É sensacional Mano, eu não Eu não Eu não vou comer uma acelerada agora Mas ainda deu que dá pra acelerar Eba, veio mais uma Nossa Me dá isso, mano Eu já vi o pão, era um golem, né Na nossa ilha Aqui, ó Eu tô aqui, ó Foi no baú Nossa, tá no bag, hein Tô lá, ele é bem suado Mas não, agora Mas cadê o outro? O que eu peguei? Tá aqui na minha mão, hein Não Não Não, não foi no baú, hein, Elias Ele tá bugando um bloco Não Ela agora fica ali fora Tá aqui no baú, hein Não queria ela falar nada, não, hein Não queria ela falar nada, não, hein Não queria ela falar assim, hein É, eu não vou falar Não vou falar, né Não vou falar assim, hein Ah, eu já sei dar um pedido Elias Eu acho que tem Não, não tem Ahn Compre a calça Calça de ferro Aquela lá, branca Branca? É, branca Mas você tem que ter dois ou? Não tem dois E uma? Mas é mais dois, toma Pronto, agora pode comprar Mano, deixa eu ver o que eu vou comprar Espera Vou botar aqui Mano, que coelho eu vou nem tá fazendo? Mano Eu não vou ter... Mano, tá bom, tá bom Pega a sua flor e vaza daqui, vai Ele pegou a flor dele? Não, mas eu sei que toda hora que ele vem no seu village Ele pega uma flor Eu não sei porquê Galera, começa embaixo Porque eu... O... Era um golem fazista Eu não sei Mas eu tô zoando ele Que ele põe Que ele pega a flor Pra namoradoria Não Era um golem Era um golem É uma golem Sabe aquela golem lá Que tem a camisa? Aquela golem não Ah, eu esqueci Eu tô falando Mas eu esqueci Totalmente Totalmente Não, explica Não, explica Não, explica Não, não Não, não Não, não Não, não Mano, ele não tá tacando Eu vou tacar Eu comprei coisa Que tá bom Mano, eu esqueci De mais quatro Na verdade Mais dois Eu já peguei Já Fica aí Com Mano, pera Me dá aí Me dá aí Me dá rápido Rápido Não, não Passa nele Passa nele Mata ele Passa nele Passa nele Passa nele Ai Passa nele Eles tão bem Já tô ferindo Eita Você matou Eita Amor Olha um golem Se prepara Vai lá Pega sua flor E papapá Pega a pena Você não pega a flor Pega a pena Agora Pega a pena Pega a pena Papapá Papapá Mas não tem Mas não tem Mas não tem Oh, eu esqueci Tá de estar no dragone Mano Ah não O cara veio aqui De novo Aliás Os Paranauê Tá vindo aqui Os Paraguai Os Paraguai Aqui Ele tá aqui Não Passa Meu favor Não destrua Posse Vou se esganar Mano Elias Mata esse cara Mano Eu tô com uma raiva Mano Eu vou destruir Esse cara Não Não Cadê ele Cadê ele Mano Olha O nosso amigo Ele tá aqui Na cova Tá fazendo blocos Só pra nada Ele quer matar A gente Ele lembra Aquela parte Lá Que nós não tava Gravando O cara Fez uma ponte Bonita Nós já deu Nós até Deu art flash Galera Ah É um pato É um pato Aquele pato Que pata é esse Aquele pato Que pata é esse Mano Eu comprei Muito Eu tô virando Cebolinha Eu falei Eu comprei Você A toda A comida Não Eu não tô Comendo Não Eu não tô A rangote Vai morrer E a dúvida Tem Nossa Nossa A nossa A minha 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 Mano Eu vou Eu vou Na ilha Do rosa Porque mano Eu quase ia falar Vermelho Mas ele também Mano 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 O cara Ele matou De novo Não Você matou Ele Então não Porque Ah morreu Você me matou Não Ah tá Você me matou Ele Não Que rosa É Rosa Boa Boa Eu peguei um negócio Aqui Três rimas E faltava só dois Só que eu dou limite Doze rimas Falta só dois Ali Doze rimas Não Dez Não Onze 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 rimas Onze Onze Vai pegando da nossa ilha Que eu vou pegando da Dois Dos caras E eu vou Aproveitar Para subir a cama Doze rimas Dozel Doze rimas E o vermelho Está muito potente Vez Mano Copie Pin Ah não 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 Por essa ideia Arians O rosa Está com calça De cima Encantado E espada Eu comprei flash Eu comprei flash Mamãe, será que dá pra tirar? Seria uma alegria se pudesse tirar Olha Olha que beleza Olha aqui galera Torna esse negócio aqui Presta muito bem Três Três? Nossa Eu tenho um negócio de sobra pra comprar É três Eu tô rico de maçã dourada Deixa eu pegar Eu só podia fazer isso Aqui Aqui Elias, vai na pegadinha Achou a missa A pegadinha Corrível na segurada Eu tô com o ódio na segurada Mas quando eu vou Ai, esse bracão O bracão Mas o bracão está bem de novo Não, não consigo Ele vai ajudar Toma Vem aqui Que lindo que eu vou ajudar Pronto, pronto, pronto Ih, destruirá Não, pera Destruirá a cama do azul Não, destruirá a cama do rosa Ai, não Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, não, destruirá a cama do azul Ah, eu queria que fosse bem rosa É, eu peguei quatro vinhos Põe lá no baú, põe lá no baú Ah, o cara tá vindo Rápido, vem Rápido, vem Rápido, vem Mano, eu esqueci de pôr isso no baú Elias, ele tá indo aí Ele tá vindo aqui Ainda bem que o amigual ele tá aqui Mas ele não tá para nada O outro O amigual ele tá indo ali Agora pode ficar tranquilo E ele já põe lá Nossa, eu queria o amigual ele tá aqui, meu Deus Ah, eu peguei quatro O que? De peninha? Não Nossa, meu Nossa cama Nossa cama Foi destruída Mãe Mata, 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 mata Mata o Anagole Sai daí, Elias O Anagole vai matar Morre Vai, Elias Morreu? Morri Só tem você Olha, o Anagole já morreu Então já perdemos ele E o vermelho tá indo aí Não, ele tá destruindo a ponte O vermelho não O roxo Ele tá indo aí Ele tá indo aí Não, é pra não Ele só tem mais dois Só Não E morreu Ah, perdeu Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi muito legal com a participação do Elias Se vocês gostaram, deixe o like, né Elias? É, deixa mil likes Deixa mil likes Mil likes, meu Deus É muito pra nós ainda Mas, galera Quem gostou do vídeo Deixa aquele like sensacional Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe para Ative o sininho Para você receber Novos vídeos aqui no canal E eu Fala sempre Falou Tchau